Jogos de PS3, PS4 e Xbox One em mídia digital é na nova era games. Acesse o site, o link está na descrição. Fala galera da internet, eu sou o Rick e bem-vindos a mais um gameplay de Metal Gear Rising. Estamos aqui, terceiro episódio. Eu ainda não sei qual é o feedback de vocês, porque eu estou tentando gravar uma frente bem bacana, enquanto eu estou com ânimo. Isso é bem difícil de rolar, de estar com ânimo. Bom, aqui por enquanto parece que está tudo de boa. Pelo menos os caras falaram que no último episódio que estaria, né? É desgraçado, estão usando camuflagem para emboscar. É isso aí, sou eu mesmo, filhão. Sou eu mesmo, sou um ciborgue de alta tecnologia. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Eita, 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 eita. Ih! Olha aí, rapaz, esse braço. Era isso que eu queria pegar? Esse era o braço direito? É isso que eu queria... É isso que o Jog ia pegar? Opa, não, filhão. Não, filhão. Filhada mãe. Toma aqui, então. Toma aqui. Você viu que até o meu... O meu... O HUD, ele mudou, né? Não deu pra pegar. Deu pra pegar? Não deu. Não deu. O HUD, né? Mudou. Ó, só nesse primeiro... Você vê que ele está mais potente. Que ele está mais... Mais badass. Vamos ver aí. Saciou sua vontade. Ih! Com esse corpo, eu posso pegar esses caras com não olhos. Intel não estava exagerando sobre o número de ciborgas. Bem, você sabe o quanto rápido a tecnologia está se espalhando esses últimos anos. Essa CNT muscle fiber packs o poder de um jackhammer em todas as vidas. Que poderoso soldado de fortuna poderia resistir? E os ciborgas ainda são humanos. Real, pensados. E os ciborgas ainda são apenas SOP troops, por outro nome. E os ciborgas ainda são mais potentei e menos previsível. Mas isso faz você perguntar, onde Desperado encontrou esses caras? Eu não me desculpe. Eles são como uma caminhada de vendas. Eita, eu sou apenas o ceifador. Acho que o Raiden, ele pensou naquele negócio lá que ele falou da espada da justiça, e agora ele tá mais sanguinolento, tá mais sangue nos olhos, você percebe isso no olhar dele né, aquele que ele parece que está um pouco mais, mais ríspido, é sério que o combate ele tem que mostrar todos os status, como se fosse aquele combate né. Siga até o portão indicado, peraí, deixa eu ver se tem coisa aqui, peraí, ô filhão, sei lá, vai aqui né, vai aqui né, é claro, não é, a areia é invisível, porque aqui a cerca é de outro nível, brother. E aí, o carro, precisa de um pedaço, é claro, agora eu te pergunto, pra que? O carro fica todo cagado, já ninguém podia usar, só pra garantir né, opa, opa, o Boris está chamando, ok. É, ninguém é visto. Uhum. É uma refinaria seguindo a costa. Tá. Siga a cidade, cruza a ponte até a cidade velha, e desça a parte de trás da refinaria. É claro né. Belezinha. Forma mais tranquila de abrir uma caixa, né, em vez de você apertar, você dá uma espadada nela. Legal. Vamos ver onde é que tem coisa aqui. Vamos dar uma bizoiada né. Aonde? Lá em cima, belezinha. Vamos subir então. Bora subir, bora subir as caixas, bora subir as caixas. Bora subir nas caixas. Siga até o ponto indicado. Cadê? Ó, tem gente aqui hein. Eu não tô vendo, mas o mapa está indicando. Quer ver ó, deixa eu ver aqui. Cadê? 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 Quero, quero ir de... Soroteiro, stealth, stealth, cadê? Metal Gear fi, tem que ser stealth. Stealth, stealth, stealth. Tem um inimigo. Os inimigos do corredor inferior, é, eu tô vendo bem. Beleza, pelos flancos ou aproximar-se por de trás. Eu vou por aqui. Tranquilinho. Tranquilinho. Ó. Eu vou pular em cima dele. Eu vou de maneira bem mais devagar. Tem uma... De ação. Bora ação. E... Nossa, mano, que isso. É um golpe só, né? Não tem como dar dois. Tu mete a espada de cima abaixo no cara, tu quer até dar um segundo slice. Faz sentido nenhum. No máximo, rodar, né? Acho que não tem outra variação. Tá, como é que eu faço isso, fi? Alguns civis ainda estão na cidade. Isso não é bom. Ok. Tem civis na cidade. Hum, visão aumentada. Legal. Massa, hein? Finalizado. Eu tenho... Ah, legal, pô. Bacana isso daqui. Show, show. É... É um pouco mais melzinho na chupeta, né? As coisas. Mas tudo bem. Beleza. 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 Tem que agora me preocupar com civis também. Como se isso... Como se já tivesse bacana a situação, né? Deixa eu ver. Mas ele mostra onde tem civil? Ele não mostra. Eu vou por aqui por cima, ó. Corrida ninja. Corrida ninja. Corrida ninja. Corrida ninja. Corrida ninja. Será que tem como atacar aqui o B? Opa. Ih, ele viu. Ele viu. Já era, já era, já era, já era. Ô, filhão. Não vai, não. Não vai. Ih. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai, 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 vai ser... Vai ser dilacerada aqui agora. Não tem. Não tinha como. Não tinha como. Eu tentei. Eu tentei. Vai. Morra. Morra tu. Toma aí, ó. Toma. Toma. Toma capoeira. Isso é muito capoeira, mano. Esses golpes de você... Dá uma virada no cara, tá ligado? Ai, chupa. Vai achando que não. Toma, rapaz. Na tua cara. Que que é isso, hein? Acabou, acabou. Acho que foram os três, né? Os três que estavam lá embaixo, eles desceram. Chip de holografia. Vamos ver. Vamos ver. Está tudo limpo. Temos ali. Que que é isso aqui? Quem tá... Quem tá... Quem... Quem tá... Tem duas pessoas ali. Eu vou ver quem tá aqui no chão. Deixa eu ver. Moço. Você tá legal. Não. Ei, rapaz. Que isso? Acho que era um civil. Mas o civil morreu. Foi... Foi isso que aconteceu? Que bosta. Não queria... Não queria que o civil morrissem. Eles morrem assim tão facilmente? Tem que tomar bem mais cuidado, é isso? É pra lá. Cara, eu vou na caruda mesmo. Tô com 65%. Vamos lá. Simbora, vai. Vamos ver que... Ah, claro. Porque vai ser facinho chegar no stealth, né? Tem que chegar um... Mais um... É um Metal Gear, ele? Não é, não é. Não é, não fala aqui não. Ai, ai, ai. Mas ele é uma galinha. Ele é uma avestruz. Olha lá. Ele tá andando de um ladinho pro outro. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, moleque. Pare com isso. Nossa. Não sai. Sai. Isso. Isso. Saci, 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 suci, 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 suci. Ah, moleque. Isso não. Não deu certo. Deu certo? Deu certo. Nossa, moleque. Os bagulho ninja ali, né? É a modernidade com... 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 Com os ninja guide. É a mistura de tudo, né? Isso, peguei. Eu não sei se isso que eu tô pegando é a coluna ou é a coluna cervical. Como é? Isso. É isso que eu tenho que pegar. O braço esquerdo. Ele é o braço esquerdo. Eu quero pegar o braço esquerdo. Como é que eu pego o braço esquerdo? Eu peguei o braço esquerdo. Ah, tá. Pô, que bom que ele não para tudo, hein? Pra mostrar. Um quick time event. Continuem para a refinaria. Beleza, vamos embora. Abre pra mim. Brigadinho. Trocar arma secundária. Olha, eu não tenho nada, né? Fica meio difícil. Cadê? Selecionar. Eu não tenho. Ah! Eu tenho sim. Que isso aqui? Pacote de eletrolitos. Usando pasta para reparação. Ah, tá. Beleza. Oh, começa a ficar um pouquinho mais complicado, hein? Vou deixar aqui, então. Mano do combate. Equipar. Qual é? LB. Uhum. Beleza. Esse é o katana. De baixo. E esse é o bombinha. Beleza. E como é que eu jogo bombinha? Como é que eu jogo bombinha? É, não mostrou. Será que eu tenho que mirar em alguma coisa para jogar bombinha? Não joga à toa. Bom, isso tecnicamente é bom, né? Significa que eu não vou usar de modo besta. Olha isso, olha isso, mano. É só você correr e passar pelos obstáculos. Não. Ah, vai falar que ia. Vai falar que ia. Seu. Seu o quê? Vai falar que ia. Ia nada. Ia nada. Nem ferrando que ia. Ai, não. Chutinho, chutinho. Não. Chutinho é o carolho. Chutinho é a minha... É minha... É minha tia de patinete. Chutinho. Ih, rapaz. Deu erro no DNS aqui. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. Tá dando... Ai, cacilda. Ô, bosta. Ô, shit. Ô, shit. Ô, droga. Ô, merda. Ô, merda. Ô, excremento. Ih, saiu os líquidos aqui. 10%, cara. Não, sacana. Sacana demais. Ih, voltou. Ah, recarregou? O que é isso? Eu peguei alguma coisa sem querer? Ou ele recarrega automaticamente? Eu tinha... Ah, tá. Eu tinha... Eu tinha... Eu tinha negócio de repor ali na... Na... Na miúda. Seu quê, rapaz? Completa, filho. Completa, seu bosta. Isso aí eu tô perdendo. Eu tô perdendo. Vai, vai, vai. Para de chutar. Que chato. Nossa, mano. Que que é isso? Eu vou perder muito feio. Ai, caraca. 5% eu vou perder. Já era. É, moça. Eu fui. 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 Morri. Tem... Não tem como ir... Ir rasteiro. Não tem como ir tranquilinho. Desculpem. Me desculpem. Me desculpe. Mas eu estou com tosse. Não tem como ir... É... É... Opa, peraí. Que é isso aqui? Opa. Lança foguete. O bagulho começou a ficar mais interessante, hein? Significa então que eu não preciso me depender, assim, só de espadinha. Vamos lá. Pode lançar foguetes em um. E um... Nanopasta reparadora. Beleza. Ok. Opa. Ih, 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 ih. Opa, opa. Um outro que eu atiro, eu acho que é isso. Pô, só tem um. Que bosta. Eu vou atirar nele ali. Estou nem vendo. Vai que lança. Como é que lança? Como é que lança? Assim que lança. Assim que lança. É assim que lança mesmo. Isso, isso. Isso. Isso, nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Eu fiz isso mesmo. Eu fiz isso muito bem. Eu fiz isso com a maior força de vontade do mundo. Olha isso daqui. Cortando os bichos em todo canto. Vai, filhão. Vem agora. Vai cagar aqui. Vai cagar ácido. Sei que você tá tendo. Ih, deu erro. Deu erro na BMI. Cacetada. Que chaco. Isso. Isso, 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 isso. E Quick Time. Adoro Quick Time Event. Quick Time Event é coisa bonita. É coisa gostosa. É amorzinho. Nem tanto. Vai. Vai. Sai. Caraca. Ainda bem que eu tô com dois. Isso. Cara, ele tá... Ele tá morrendo já. Morre, desgraça. Que saco, velho. Isso. Muito obrigado. Gosto de granadas. Isso. Menos um. Vai pegando. Vai pegando os bredergos. Não. Sai. Sai que essa... Sai que essa pata... Eu fico... Brincando de cirandinha com o cara. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Cadê? 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 Nossa, mano. Eu posso cortar as colunas, velho. Você tem noção de quanto isso é bizarro. Olha não. Meu Deus. Caraca. Que louco. Que louco. Que louco. Que pena que eu não posso gritar. Mas que louco, velho. Tem que ser aquele grito meio contido, né? Que louco. Meu Deus. Que louco. Aquele grito baixo. Oh, meu Deus. Ah. É a técnica de gritar baixo, galera. Ô, criançada. Tem coisa aqui dentro, né? Cadê? Vamos ver se tem coisa aqui. O corte foi tão bem feito... Que o negócio permaneceu fechado. Vou poder chamar o Raiden pra trabalhar na madeireira, tá ligado? De... Trabalhar de serra. Uns slice bem feita, hein? Exige... Beleza, o que que eu faço? Ação, atenção. Beleza. Vamos, atenção, então. Ação. Olha... Que atenção, hein, filhão. Meu Deus do céu, hein, Berg? Hum... E vai uma de hacker também. Tem que ter esse negócio, os lances de exploração. É aqui, ó. E também é técnico de informática. Raiden, hein? É. Nova missão RV. Você pode adicionar... Deixa eu ver. Combate, cadê? 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 Missões em RV. Enviar. Ahn... Não, não. Obrigado, não. Obrigado. Depois eu vejo. Depois, depois eu vejo. Provavelmente isso aqui deve ser missão secundária, né? Sipa. Beleza, vamos embora. O que, eu devo ver Manaus de Combate? Tá, eu vou ver, então. Vai. Missão em RV. Enviar. Ok. Eu realmente não sei o que é. Ah, missão em realidade virtual. Ah, tá. Não, obrigado. Agora não, filhão. Deixa pra depois que o modo história tá bem mais interessante do que esses breadags em realidade virtual, né? Bota um cartão de memória ali e fica fazendo missãozinha. Que bosta. Ah, que bosta. Ah, que bosta, nego. Coisa chata, velho. Da hora é isso. Você pode cortar tudo, mano. Você pode cortar... Peraí, deixa eu trocar aqui a arminha. Eu vou botar... Nada. É a melhor arma, hein? Nada. Tem alguém aqui? Acho que... Opa. Tem uma latinha aqui, hein? Latinha é... É importante. Pronto, latinha. Hum... Hum... Tô vendo já, hein? Ih, rapaz. Olha isso aí. Que que é isso, moleque? Rapaz, já começa assim, hein? Pô, vai com calma, hein? Nem um sushi antes. Minha voz tá meio falhada, né? Tá, 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 desde o outro. Eu tomei uma água, não passou, não, rapaz. Acho que a minha garganta tá ficando meio ruim. Ih, quem é? Cadê? Ih, o bicho não é, não é humano, não, rapaz. Cachorrinho? E você é? Eu sou IF Prototype LQ84I. Ah, you don't say. Piadista, hein? Eu estou aqui para te matar. Estranha, olha só, rapaz. Que isso? Parou com o pé. Com o pezinho, com o tamanco. É um tamanco. É um tamanco. Tem um salto ali, é um tamanco. Vamos ser realistas. Vamos dizer que todo o tênis tem um brebego ali. Mas é um tamanco da hora. É um tamanco que eu usaria, assim, muito. Bastante. Tamanco de aço inox. Que parece aqueles negócios de ônibus, sabe? Aquele metal. Todo... Todo... Com o negócio na diagonal, sabe? Aqueles relevo. Chão de ônibus. Muito isso. Ih, rapaz. Isso é hora do pau. É hora das espadadas. Ih, rapaz. Derrote baúf. Você morrerá. Não morrerá, não, rapaz. Não. Sai. Ih, rapaz. O bicho é... O bicho é afogado. O bicho é bicho piruleta. Ih, ih. Ele consegue... Ai, que cacilda. Ai, que cac... Consegui acertar um golpe. Um golpe. Um golpe. Cacilda, mano. Acho que é nesse... É nesse... No momento que ele... O negócio pra atacar, eu tenho que atacar de volta. Isso, isso, moleque. Foi quase... Não sei onde a gravação parou, mas basicamente eu estou lutando contra o cachorro. Contra o Blade Wolf. Eu estou tomando um pau. Vamos voltar aqui. É... Eu falei... É... Ficou estranho, né? Eu falar que eu estou tomando um pau. Mas eu estou... Eu estou... Basicamente eu estou. Ei, Mecha. Adoro Mechas, gente. Vocês sabem como eu amo Mechas, né? É verdade, verdade. Né, Nilce? É verdade. Né, verdade, Nilce? Os vizinhos, rapaz. Cala a boca. Não, 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 não. Ai, ai, ai. Eu vou no modo Ninja porque eu posso sair correndo. Isso aqui não serve. Cala a boca. Saiu o sangue do bicho. Não sei o que foi. Olha, olha agora. Mais música, hein? Ai, mais um. Ai, mais um. Ai, eu não resisto, não. Ai, é sacana. Cacilda. Decepcionante. A música é só pra... Hype, hein? Tá aqui, tá aqui, pariu, tá aqui, pariu. Ê... Ê... E aí? Não tem mais nada. Já era. Consegui? Não, 1%. Isso. Isso. Ah não, já era Já era, já era, já era Não, não, não vai, não rola não, filhão Claro que machuca, né Tá bom, tá bom, filho, tá bom Morri, eu morri Que saco, eu morri, filho Ryder, Ryder Tá, eu tenho que defender É uma coisa que eu não tô aprendendo muito bem Isso Vai, 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 vai Slice, porta Slice, leio Não deu, ele Xê Nesse eu acho que eu tenho que escapar, né Porque não Isso, isso, isso Corta, 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 corta É o poder das facas Jinxu Danos superficiais Aham, aham Tô vendo esses danos superficiais aí Cara, que bosta Tenta defender Não, de novo De Claro que machuca Seu lesado Ele fica fazendo as mesmas falas De novo, de novo, de novo Você vai usar todos os seus recursos Apoio solicitado De novo Aí vai vir os guardinha lá Todo mundo de novo Aú Aú Bem criativo você, hein Tô morrendo de medo Desses seus capangas aí, hein Olha Dê isso Peguei o Cadê o braço esquerdo Braço esquerdo Braço esquerdo Eu quero pegar o braço esquerdo Caceta Eu pego a coluna vertebral Sentido, cadê? Isso, isso, isso Vai despedaçando o bicho Vai despedaçando o bicho Isso Isso Cara, eu não consigo Quando ele faz esse ataque Isso Não, essa faca Mano Defende, cara Por que eu não consigo defender Na hora que eu quero Na hora que eu quero Ai, continuar sozinho Eu preciso de ajuda Ajuda Ai, ficar solicitando Esses mecha besta Ai Ai Caraca Ah, tô com um Tô com um Tô de boa Tô de boa Tô de boa Isso 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 Vocês viram a girada Aqui Eu tenho que ficar em torno dele Isso Porque ele não consegue mirar Ele tenta É, ele tenta acertar Mas não consegue É isso que eu quero falar Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa Cara Como é que defende Desse besta Não tem Isso Não tem como defender Não tem Aaaaah Ele vai ficar usando isso Até o final da minha vida Tô até vendo Não tem como defender Não tem como defender Não tem como defender Isso, 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 é assim mesmo, é assim mesmo, vai filhão, vai filhão, 87%, ai cacete, impressionante humano Caraca, 10% humano, não pera, pausa, eu preciso achar um negocinho aqui, é possível que não tenha mais, é isso, aí, beleza Vai, vai que eu defendo, isso, como é que eu travei nele, como é que eu travei nele Não, como é que faz, tá nem que eu teguei agora, agora, não, vai, 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 agora, pare, pare, pare nada, pare nada Toma, toma, nossa, mano, no jugular ali do bicho, eee, cara, essas poses, com esses, esses negócios japonês, mano, isso é muito da hora, velho O que é isso? Não, freedom Isso é liberdade? O que? O que? O que uma AI poderia saber sobre liberdade? Ok, 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 isso era o sinal que o cachorro tá recebendo, não entendi nada, vamos ver se a gente entende no próximo episódio Muito obrigado a você que assistiu, um abraço e até mais, fui!